Única Castelo para Petrópolis Castelo para Petrópolis Via Rodoviária Novo Rio Então galera, Arara Azul Útil Do Rio de Janeiro para Cuiabá Cometa do Rio de Janeiro para Campinas Rio G7 da Cometa Rio de Janeiro para Campinas Rio de Janeiro de Saquarema para o Rio de Janeiro, via Bacaxá, Rio de Janeiro, Parabacaé, via Niterói, Rio e Rio. Rio de Janeiro, Parabuzos, 1001, via Niterói. O Rio de Janeiro, Parabapaé, via Niterói. Trânsito-Thorac IL-6R, via Cinesse- Sonraia. Águia Branca, Rio Vitória Águia Branca, Rio Vitória Valeu, galera Do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, 2001 Rio Doce, Rio de Janeiro, Manhú, Mirim Costa Verde, Rio de Janeiro Você também chegou aí de Paraty ou Angra do Reis para Rio de Janeiro Valeu, amigão Amo joia Rio de Janeiro de Macaé para o Rio de Janeiro via Niterói útil litoral tem uma litoral aí de Brasília para o Rio de Janeiro valeu amigão bom descanso aí valeu, tamo junto vizinho de barra útil para o Rio de Janeiro valeu amigão e o Itapemirim de João Pessoa para o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Costa Verde, Rio de Janeiro, Angra 26. Cidade do Aço, de Niterói para Barra Mansa, via Novo Rio, via Volta Redonda. Rio de Janeiro, Paramacaé, via Niterói, Miui. Tchau, tchau.